Fazer um balanço parcial da exposição 2010? Claro, eu acho que hoje já dá pra gente ter uma visão do que é que tá acontecendo aqui dentro, já tem seis dias, sete dias de evento, e podemos afirmar que os resultados estão sendo muito positivos. Nós tivemos já dois leilões que tiveram resultados extremamente favoráveis, e leilões que realmente marcaram a exposição, só pra que você tenha ideia. Foi vendido o embrião de uma vaca, a G, aqui, ontem no leilão, outros de ontem, por R$ 996 mil, um preço expressivo. Então a gente tem já resultados positivos, vendas de muitas máquinas, equipamentos e animais. Aqui a gente percebe que é a feira de negócios, as pessoas quando vêm pra nossa Esco Conquista, elas vêm pra realizar negócios, e aqui é o ambiente de negócios, e a gente junto dos negócios consegue agregar o lazer, o passeio, a diversão, mas é uma feira de negócios, e por isso que talvez com esse foco a gente tenha conseguido realizar tantos negócios durante o nosso evento. Inclusive a exposição de Vitória da Conquista hoje, a gente pode dizer que ela serve de modelo para outros eventos do gênero, em outros locais, pessoas que organizam feiras como essa, em outras cidades, em outros estados, estão aqui para observar e copiar esse modelo da exposição? Exatamente. Não só a participação das pessoas aqui de Feira de Santana, Guanambi, Jiquié, Itapetinga e Itabuna, que estão aqui com esse foco, para observar, para aprender e para fazer contato com as empresas e criadores para ir para os seus eventos. A gente inclusive tem sido convidado por algumas cidades para ir fazer palestra de como realizar um evento com essa qualidade, com essa característica que tem o nosso evento, e a gente tem feito isso recentemente, nós fizemos uma palestra em Itabuna, hoje, inclusive, está chegando com o prefeito de Itabuna, com todo o seu secretariado, para visitar a nossa feira, e a gente tem a agradecer a essas pessoas por reconhecerem esse trabalho e Conquista, por elevar essa qualidade, essa marca, essa forma de fazer as coisas para as outras cidades aqui da Bahia. Ok, presidente, muito obrigado por sua presença aqui no Bahia Meio Dia, especial disposição, muito obrigado.